A AEM Paz está sempre trabalhando para ampliar o seu atendimento e promover dignidade e alegria na vida das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Por isso, em parceria com a Chile Bins, presenteou 100 crianças no núcleo da AEM Paz na cidade de Jurema, no interior do estado de Pernambuco. O gerente administrativo da Chile Bins, Giliard Simões, nos enviou um depoimento. Fala pessoal, me chamo Giliard e trabalho aqui no setor administrativo da empresa. E para nós é uma honra, uma alegria fazer parte desse projeto, porque acreditamos sim que a AEM Paz é uma instituição séria, comprometida e disposta sempre a ajudar o outro. E eu acho que esse é o papel do ser humano, de fazer o bem para o outro, aquela fábula do beija-flor, cada um fazendo a sua parte. E para nós da Chile Bins é uma honra, porque todos os anos a gente faz essa ação e envolve funcionários, terceirizados, diretores, até ex-funcionários também querem participar. E é uma alegria, uma alegria, uma satisfação. Contem sempre conosco, contem com o meu apoio e da minha equipe e juntos aí tentando fazer sempre o nosso melhor e aquela sementinha do bem. Nós ajudamos pessoas, é isso que nos define. Nós somos a AEM Paz. Nós somos a IEADALP.